E por falar em futebol, o Ministério Público e a Federação de Futebol do Acre ainda não entraram em acordo e o jogo entre Nauas e Andirá no estádio Arena do Juruá em Cruzeiro do Sul pode ser com portões fechados. Nesse final de semana, o Nauas, time de Cruzeiro do Sul, enfrenta o Andirá pela 16ª rodada do Campeonato Acreano. Nos três jogos realizados esse ano no estádio, o público foi bem abaixo do esperado. Nesse domingo, o Nauas e a Federação de Futebol vão ter um prejuízo maior. Possivelmente, o jogo será de portão fechado. Nos últimos jogos, o Ministério Público só permitiu a realização porque o presidente da Federação, Antônio Aquino, assinou um termo de ajustamento de conduta. Se algum acidente acontecer, ele pagará uma multa de 30 mil reais e será responsabilizado criminalmente pelo fato. Como não vai mais aceitar assinar o termo, o estádio vai ficar sem receber os torcedores. É difícil você fazer futebol sem torcedor. O nosso estado, o público já é diminuto. E aí, quando você tem um estádio no Juruá, que ainda o público comparece, que lá é uma atração, nós esbarramos nas exigências que as leis impõem e isso inviabiliza a utilização da arena e o torcedor fica privado dessa situação. Para a reabertura do estádio, o Ministério Público quer um laudo avaliativo da segurança. A Federação já apresentou um laudo, mas não foi suficiente para a promotoria de defesa do consumidor, que pediu um novo documento. O presidente da Federação corre atrás, mas nessa quinta-feira nem foi recebido pelo Ministério Público. E com prazo tão curto, a arena do Juruá vai ficar sem abrir os portões para os mais importantes nos jogos, os torcedores. Legenda Adriana Zanotto